Olá, tudo bem? Pessoal é o Okla. Hoje vamos ver o caso do Twisted Fate, que tinha uma carta tão forte, mas tão forte, que era uma cartada e o careia de base. Ou o caso do Jin, que chegou pro Zed e perguntou, ei aí Zed, quem que é o assassino agora? Isso depois de levar ele com apenas uma balita. Isso e muitas outras jogadas. Confere aí. E o Miseira no TF, tem dois do time azul morto. Que que é isso, malandro? Que isso, cara? Oh, quão forte tá esse TF, malandro? O cartado do TF tava tipo o último tiro do Jin. Cara, não dá. Esse stop laner, velho. Cara, e eu que tenho a impressão que os piores jogadores tão na posição, tão numa bot lane especificamente jogando de carry, né? Mas volta e meia, aparecem uns caras como esse aí. Que não dá pra entender, mano. O cara clicou pra ir pro top. Aí viu a luta rolando. Chegou sem vida nenhuma. Depois o time dele não sabe como perder a luta. Ah, ah, ah. O que tá acontecendo? Nazera. Soneira. Ih, oh. Que isso, Sona? Tu não morre? Ah, é a Soraka e a Sona, cara. Olha lá, esse cara da Hit. O cara falou, o cara vai ter que matar a Hit dezoito vezes. Não tem como, cara. Coitado do Nazus. O Nazus dava uma macetada, a Soraka dava uma cura. Olha lá, ó. A macetada. Vai, Nazus. A cura. Nossa, ele tem que engatar um auto-ataque. Malfitão suporte. Maravilhoso. Com Senna de carry. E aí no time inimigo, Serafina e Soraka. Nossa senhora. O que aconteceu, cara? O cara errou... O cara tá em description, mano. O cara errou o R de um jeito bizarro. Salvou o Akishen no mid e matou o Shaku. Cara, qual a chance disso acontecer, mano? Tipo assim... Eu tenho certeza que ele não tava mirando lá, mano. Olha lá. Tá ligado? Porque assim, não tem como ele tá prestando atenção. Ele deu um misclick, velho. E aí ele falou, caraca, o que aconteceu? Cara, você deveria jogar na Mega Senna da Virada, mano. É isso que eu te digo. Porque... Arã maravilhoso. Opa! Meu Deus. Interação maravilhosa. O Sion, ele falou... Irmão, eu vou destruir aquele inibidor ali, rapaz. Lá vou eu. Aí ele entrou na área ali proibida da... Da Gwen, né? Toda bugada. A Gwen, que de alguma forma é aparente do Viego, né, cara? O Viego é cheio dos bugs. A Gwen é... Também tem os bugs dela. Temos aí quem? A Filhos. Não, a Filhos não. Jim. Zedão Jungle. O que tá acontecendo com o LOL, cara? Primeiro TF, agora o Jim. Esse cara tá forte demais. Não tem informações do quão forte tá esse cara. Nem tempo de jogo. Os caras... Ó, nível 18, né? O Zedão tá nível 14, malandro. Ah, tá explicado, né? Um dragão assim. O Zedão tá passando fome, né? Lá vão eles. Jogando em time. Acho que é um Clash isso aí. Quê? Como? Que isso, MF? O teu chapéu aí... Ele é largo, hein, mano? Ó lá. Que que é isso? Esse é o verdadeiro suporte, malandro. E falam que... O suporte quer o suporte, né? Não nesse caso. Ih... O que é isso, Shen? Boptimus. É o Boptimus Prime, esse cara aí. Shen, o resto você tá acertando. Só tem que acertar o E aí. Cara, você sabia disso, velho? Olha lá. Depois de 60 minutos no Clash, as torres começam a ficar mais frágeis e mais fáceis de você destruir. Depois de 65 minutos, as estruturas começam a se danificar as torres em ordem. Na sequência dos inibidores e depois os Nexos, depois as torres dos Nexos, depois o próprio Nexos. Isso no Clash. Isso é um mecanismo que a Rache implementou para as partidas de Clash terem uma duração máxima, né? Então aí no clipe a gente vê, cara, o time... O Nexos do time vermelho. Tá se matando, cara. Olha lá, 125. Olha lá. Sem ninguém... Sem ninguém atacar o Nexos. O time azul ganhou. Que loucura, mano. Bom, Ash e Pyke. Opa! Tá rolando uma taxação aí nessa lane, malandro. É, os serviços, né, cara? Você tem que pagar o serviço do jungler. Lá vai com o arquezão. Chegou um pacote para ele, uma encomendia. Vamos para o ombro combos? Caraca, ele tem que estar aqui o tranquilão, mano. Né? Deu W. Alto ataque. Lá vai nosso querido Pantheonis. Taca o Ligraveto. Estã. Ih, lá vai ele, hein. Olha o Zidane. Xablau. Eu me pergunto quanto de dano que dá o Zidane, né? Quando ele der essa cabeçada, hein. Sei que é pouco, cara. O cara tava com 150 de vida, mais ou menos. E ele foi. Lá vai Sion. Sion deu TP aqui no bot. O time dele tá longe. Só tem o Talon por perto. Ele fez o... Saiu um foade, eu acho, cara. Ele fez o quebra-casco. Levou o ADC. Quer dizer, Top Lander. Vixe, Maria do Céu. Lucian Top. Ih, rapaz. Triple Killers. Óbvio. Falando em Sion. Hoje é o dia do Sion, né, cara? É o terceiro já. Onde ele vai, malandro? Tá indo no Nexus, cara. Meu Deus, o cara é um gênio? Não. Não. Não é possível. Cara, esse Sion, ele vai estar com muita raiva do AD Carry, mano. Não é possível. Eu achei que ele ia no Nexus, né? O Nexus tá aberto, ó. Mas, sei lá, velho. Ele só foi matar o ADC mesmo. Lá vai Kai'Sa. Eita. Ih, Kai'Sa. 4x1. Eita. 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 Não é possível. Israel. É possível. É possível. Eita. É possível. A CIDADE NO BRASIL